Vou pro Instagram, vou pro Instagram, vou pro Instagram, eu quero rir! Véi, pergunta básica, pergunta básica de português, quem manja de português vai saber isso aí fácil, no nome pica pau, no nome pica pau, tem um acento, em qual parte desse nome se encontra o acento? Pica pau, tem um acento no pica pau, exatamente. Epa, já sei! Diga! Acento na pica! Aonde? Acento na pica! Olha aí que cara burro, véi! Como é? Acento na pica! Não é nada! É assim! Acento na pica! Não é não! É assim, dá certo! É acento na todo mundo! É acento na pica! Ah, você errou, você errou! Acento no pau, seu idiota! Não é nada! É na pica! 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 Acento na pica! Fala, Xaxá! Ô, liga pro meu amigo de Nelson aí, o cara nasceu com três bolas, meu! Uma bola a mais, meu! Liga pra ele aí, vai ser bom, hein, meu! Alô, boa tarde, senhor de Nelson! O que eu quero? Ô, senhor de Nelson, aqui é do Telemensagem Carinho, e temos uma mensagem pro senhor. Posso rodar? Pode! De Nelson! Ai, de Nelson! Ué! Te mando essa mensagem com tudo que eu sinto! Pra você, de Nelson, que tá sobrando ovo e faltando pinto! Ai! Você, de Nelson, é um rapaz belo, simpático e do povo! O saco tá mais cheio que o porta-mala do carro do ovo! O que que eu mando falar isso? De Nelson, um rapaz especial! Com todo o caminho que você trilha! Mas, com tanto de ovo, se faz um omelete tamanho família! Quer saber quem viu essa mensagem? Mas, o cara riu! Quem foi? Sim, de Nelson! Quem enviou essa mensagem foi seu amigo Benê! E ele falou... De Nelson não se confunda! Hoje à noite você vai ter cinco ovos! Três no saco e dois na bunda! Tá, né? Pra quem tá fogando, jacaré vira tronco! Como diz o outro, né? Em terra de esqueleto, toda fratura é exposta! Já começou assim! E outra coisa, em terra de minhoca, macarronada é suruba! Aqui é ditado, né? Em terra de saci, uma calça dá pra dois! Aqui é negócio, né? Até explicar que focinho de porco não é tomado! É, até explicar que perna de barata não é serrote! Como se diz, né? Mais por fora que cofrinho de mecânico! Mais por fora que cotovelo de taxista! Aquela história, né? Só pé que anda que leva topada! Aquilo ali, meu fio, mais barato que saci de patinete! E outra coisa, aranha vive é do que tece! Aí é aquele negócio, né? Na briga do mar com areia, quem sofre é o caranguejo! Lá, se fazendo de alho pra ganhar uma socada! É, aquilo ali, finge de pão pra levar linguiça! Acreditado, né? Em terra de curupira, qualquer passo é com álcool! Como diz o outro, se ferradura desse sorte, jumento não puxava carroça! Aí, meu fio, eu tô mais tranquilo que vaca na índia! Aquela história, né? Um cavalo marinho se faz de peixe pra não puxar carroça, né? Eu fio, eu finge de morto pra comer o coveiro, né? Não se diz o outro, né? Mais perdido que cupim em serraleria! Acreditado, né, bicho? É só o dono da casa que sabe onde que tá as goteiras! E outra coisa, é o oi do dono que engorda o leitão! Não se diz o tio meu que namora com a nã! O buraco é mais embaixo! Aqui é o negócio, né? Se dieta fosse bom, o leão corria atrás de valface! Acreditado, né? Corrida de dois, segundo é o último! Como diz o outro, né? Cada cachorro que lamba sua caceta! É que é ditado, né? Pra quem tá fogando, o jacaré vira tronco! Como diz o outro, né? Em terra de esqueleto, toda fratura é isso! Tá aí! Vamos falar um pouco agora sobre o vocabulário feminino! O que significa sim? Não! É verdade! Pode ir! Não pode! Você que sabe! Você que não sabe! Não sabe de nada, quem sabe as netas, tudo! Atenção, perigo! O que significa fim? Furo do que! Que raiva aqui! Tempn, por último, não é importante! O que significa? Tempn, a brinca pra marcar! Favô reto! Favô reto, gente! Você tá? Não como você, mas gostaria! Qual foi do violão? Eu trouxe pra você! Você disse que ia tocar pra mim? Eu não ia tocar violão, ia tocar teclado! Tô fazendo um! Já tem sem lá, sem mi e sem ré! Você me dá sem dó? Dô não, rapaz! Eu parei com a música! Aliás, comecei a vender pato! Mas não é qualquer tipo de pato! É pato da Arábia! Já tem patinho rabar e patinho empurrar! Que coincidência! Eu sonhei que a gente criava animal! Você ia na frente com o cachorro e eu cutucando atrás! Toma cuidado! Tô tentando cruzar, quero, quero com o pica-pau! Imagina o nome do pássaro! Você não conhece pássaro! Você entende de cachorro! Aliás, cachorro que late na água! Late em terra? Jacaré que anda em terrenos alagados! Não sei quando anda! Não anda não, rapaz! Aliás, o Eno da rua de cima esqueceu o anel dele na sua casa! Você tá com o anel do Eno aí? Lá, ele! Visão, mano! Como é que você tá? Não! Desce, desce, desce! Aquece as costas! Desce, aquece a frente e sobe! Aquece as costas! Desce, aquece a frente e sobe! Aquece as costas! luta aqui você tem toda o dia em que ele deixou ele falou assim eu consigo bater no cara no modo perfecto, o maluco é viciado, o que ele fez com o SM esse bicho aqui é diferenciado esse bicho aqui ele já começou o golpe do helicóptero o maluco em, começou errado aqui já em você esqueceu que sou eu aqui né vei você esqueceu que sou eu aqui né, mas ta valendo primeira de roda é assim mesmo vei o bicho é bom mesmo o bicho é diferenciado é rápido, virado amigo deixa eu começar deixa eu jogar também o jogo é seu pra você que comprou o meu e o seu eu não posso jogar filha da puta eu sou um milhão do meu vídeo esse vídeo é inacreditável compra esse vei que cabo escroto eu disse a você que esse bicho é escroto pra caralho porra vai tomar no cu dois perfeitos seguintes que porra é essa não essa também não vou revancho ai vai tomar no teu cu que porra é essa aqui eu não sou nenhum otário não porra o caba ta babonicado vei mas também ele só vem de uma derrota esse caba ta com problema porra nem trazendo bezerro pro caba da jeito pegou vei fodeu acabou ai pelo menos o perfeito que eu tirei o cara não sabe se ele vai bater em cima e embaixo pega o pisapé agora arrombado pega ai na boca rapaz não acredito que ele desviou viu perfeito ta valendo entrando 3 2 衝 Ele tá de brincadeira comigo, velho. Tô dizendo que ele tá de brincadeira. Ele vai bater. Rapaz, esse bicho, ele sabe meu jogo. Ele sabe meu jogo. Esse cara é diferenciado, pô. Esse cara é bom, velho. Perfeito do caralho, meu irmão. Perfeito do caralho. Porra, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Porra, essa de personagem, velho. Como é que os caras criam uma porra dessa? Tomar no cu? Volta, volta, vamos embora. Vai pra aquecimento mesmo, apoia pra outro cara. Esse cara aí tá me humilhando já. Se fuder, meu irmão. Ô, mano, esse vídeo aqui é clássico da internet. O cara bate com sua pô, ele planta a bananeira. Depois ele tá dando carrinho, rasteira. Isso em meio de... Meio segundo ele for um negócio desse aqui. Tem coisa errada isso aí, velho. Ele já encontrou, hein? Encontrou um pesado. Deu nem tempo de eu... Coçar o ovo, né? Já chamou. Tô gostando agora. O técnico tá mais legalzinho pra chamar os caras. Deixa eu mudar essa música aqui. Porque essa música aqui foi... Eu perdi pro cara dela, velho. Porra. Rhyme of the Ancient Mariner. Porra, essa música é do caralho. Primeira música que eu escutei do Iron Maiden. De novo esse cara. Vai tomar no cu, velho. Esse cara de novo. Tá me seguindo, velho. Só tem tu aqui jogando, velho. Tem outros caras, não? Agora vai, agora vai. Se não fala, agora vai mais rindo, cara. Aqui na época ao vivo deve ter tido uma... Uma parada privilegiada do caralho, velho, mano. É, amigo. Traz o bezerro com o bagulho, tá doido, hein? Acho que vem demora da porra, né, velho? Faltar. Peraí, isso cara tá rodando. O cara roda, o cara dá des... Pô, vai tomar no cu. Que porra é essa, meu irmão? Meu Deus. Toma no teu cu. Peraí, isso, velho. O cara bota uma mão no chão. Dá o macaquinho, planta a bananeira. Aí, foda. Ele não deixa jogar, pô. É metade, não é HP. É, vê se pega aí na boca. Pelo menos machuca ele, né? Uma vez, uma vez minha vida. Ai, mano. Olha pra isso, velho. Não dá não, pô. Não dá não. Esse cara é impossível. Esse cara é o boy, por mim. É o boy. Faltar. E o pior é que é seis minutos dele apanhando o filme. O cara que deita é uma puta, rapaz. Puta, você é puta. É um deitado do caralho. Vai tomar no cu. Pega aí agora na boca. Filha da puta. Pega aí o pisapé. Não, não acredito não. Tava com medo com esse ataque aí, velho.